Hoje a Carol trouxe um tema pra gente, é bem intrigante, claro que você também aí de casa pode participar junto com a gente, né? Você sabe aquela do abdominal na região abaixo do umbigo, né? Pois é, que não vai embora, ela te incomoda muito e em alguns casos dura alguns meses. Elas tem muito impacto negativo e o problema é muito comum em mulheres, sendo frequentemente atribuídos aí aos órgãos reprodutivos. Apesar disso também, pode acometer homens, viu gente? Ter origem em órgãos do aparelho urinário e gastrointestinal também, assim como os nervos e os músculos também. O principal sintoma é a dor que dura mais de seis meses e no caso das mulheres pode piorar em certas fases do ciclo produtivo. Hoje o Carol Carvalho conversa com a gente sobre esse assunto, sobre essa crônica. Que dor é essa? Carol! De volta, que bom te receber meu amor. Obrigada, sempre um prazer. Carolzinha, essa dor crônica, o que que pode ser, o que que caracteriza, que doença, que patologia, o que que a gente pode estar aí compartilhando com os nossos telespectados? Então, a dor pélvica crônica, né? Como nós chamamos. Então, a dor pélvica, ela é uma manifestação muito comum em muitas mulheres, principalmente com endometriose. Ultimamente a gente tem conversado muito sobre endometriose, né? Então, a dor pélvica, ela está muito associada, como você mencionou, aos ciclos menstruais, pode estar relacionada a constipações muito crônicas, pode estar relacionada durante as relações sexuais também. E é uma situação que acaba sendo muito incapacitante para muitas mulheres. Assim, para você ter noção, Stephanie, tem mulheres que, quando começam a sentir os desconfortos pélvicos, né? A dor pélvica, geralmente, a grande maioria tem que ser medicada em urgências, tem que ir para o hospital, né? Que é uma dor realmente muito forte. Justamente, que não consegue trabalhar, não consegue sair da cama, né? E ainda hoje, como é algo que não é tão discutido, muitas pessoas acham que é besteira, sabe? É uma dorzinha besta, é algo que se toma um medicamento, ele passa. E não é. Existem inúmeras mulheres que tomam medicamentos superfortes e, mesmo assim, ainda continuam com as dores, não conseguem trabalhar, não conseguem ter uma qualidade de vida, né? E que isso vai influenciar no trabalho, vai influenciar na vida conjugal, na vida pessoal dessa mulher também. Carol, mas o que seria essa dor pélvica crônica? Seria somente por conta do ciclo menstrual ou pode ter outras coisas por trás disso? Geralmente, em algumas mulheres, se intensifica muito no ciclo menstrual, mas existem mulheres que sentem essa dor continuamente, o tempo todo. Não conseguem fazer uma atividade física porque incomoda, dói essa região, não conseguem ter uma vida sexual também porque sentem muita dor, muito desconforto. Tem dor, algumas, para urinar, tem dor para evacuar. Então, acaba gerando um quadro muito álgico, né? Um quadro de muita dor intensa. Então, geralmente, elas começam a sentir aquele desconforto, geralmente esse desconforto, ele começa a surgir nos períodos menstruais e que vem se intensificando, né? Muitas mulheres, geralmente, procuram mais ajuda quando estão, de fato, no ciclo menstrual porque se intensifica. Aí a pessoa acha que é uma cólica menstrual. Exatamente, mas nenhuma dor muito crônica, muito intensa, ela deve ser considerada algo normal, né? E muitas outras começam a ter essa percepção desse desconforto durante a relação sexual mesmo, porque muitas não conseguem, devido ao quadro mesmo doloroso, né? E muitas também têm dor para urinar, dor para evacuar. Então, vai gerando um quadro cada vez mais crônico, né? E aí as pessoas acham que é, tipo assim, que pode estar relacionado somente àquele momento, né? Só àquele momento ou que aquela história, ah, mulher faz parte, né, da vida, faz parte aí do ciclo menstrual. E não, não é assim. É algo que hoje a gente consegue controlar muito, né? Falta ainda muito manejo de alguns profissionais de saúde para entender, né, essas mulheres que sofrem ainda com esses quadros. Mas que hoje existem inúmeras possibilidades terapêuticas, né? Que podem estar ajudando. Isso. Você falou que uma das causas, Carol, seria a endometriose. Mas que outras causas podem causar essa dor crônica, P.O.? É, miomas, né, algumas alterações uterinas mesmo. Tem muitas mulheres que têm a dor durante o período ovulatório, né? Dores mais intensas, dor da ovulação. É, constipações, mulheres que passam 5, 6, 10, 15 dias sem evacuar. Nossa. Então, elas acabam também tendo muito quadro doloroso. Tem as questões psicossomáticas também, né, estresse, outras situações que geram ansiedade. Ah, é. Que gera também quadros de dor, né? E, mas assim, o grande, o que é mais comum, de fato, é a endometriose. Então, a endometriose, ela é uma doença muito incapacitante. Então, ela gera um quadro doloroso, não só naquele período, mas algo que é contínuo, né, para essas mulheres. E acaba impactando de uma forma muito negativa, sabe? Na qualidade de vida delas, na autoestima. E isso é muito ruim. Ó, gente, você, se tiver, tem alguma dúvida, se tem algum desses sintomas que a Carol estava aqui, está pontuando, manda mensagem para a gente, tá? Pelo 9411 7777. Pode colocar, Aline, a pergunta que tiver aí. Aí tu só me diz aí direitinho. Você pode enviar, gente, manda pergunta para a gente. Pode colocar, Aline, me fala. A pergunta. Pode me falar a pergunta. Ela disse que a menstruação está desregulada, sente muita dor no pé, na barriga e na lombar, né? Aí, o que é que tem embaixo aí? Ah, ela fez o exame transvaginal e deu tudo normal, Carol. É, e isso é muito comum, principalmente, mulheres com endometriose, diagnóstico, ele não é tão simples. Ah, não é tão simples, né? Não é tão simples e não é, sabe, precisa de um manejo de uma equipe de fato bem especializada. Então, tem mulheres que vem sofrendo há muitos anos, faz exame simples, né, como ultrassom, não consegue identificar. E é aquela mulher que tem um quadro muito intenso de dor, de alterações cíclicas e muitas vezes precisa de um aprofundamento aí para o diagnóstico, né? Procurar de fato um médico mais especializado, fazer exames. Tipo, não deu nesse exame, mas você tem que continuar investigando, né? Investigando, porque às vezes, se existe alguma suspeita, geralmente dor pélvica é muito característico, né? Se for algo muito contínuo, todos os meses e muito sangramento, alterações cíclicas e outras situações, então vale a pena investigar e fazer um ultrassom com preparo, outras situações para tentar identificar bem. Identificou, procurar viver com esses quadros e procurar, né, orientações. Então, hoje dentro da fisioterapia, a gente consegue acompanhar essas mulheres com endometriose, não no objetivo de curar, por exemplo, a endometriose, mas de oferecer uma melhor qualidade de vida, né? Então, assim, um quadro doloroso. Quem conseguiria estar trabalhando aqui hoje, sentindo dor o tempo todo, né? É muito difícil. Então, a gente consegue controlar esses sintomas, consegue controlar a dor. Mas, Carol, procurar uma fisioterapeuta especializada nesse tratamento, depois que realmente tiver um diagnóstico, né? É, geralmente assim, quando você tem um diagnóstico, mas o ruim, que nem todas as mulheres têm condição de ter o diagnóstico, porque hoje em dia é muito custoso, digamos assim. Então, não é para todas, nem todas as mulheres conseguem ter acesso, né? E qualquer dor merece uma atenção, né? Então, mesmo se ela não tem um diagnóstico fechado de uma endometriose, de alguma outra situação, mesmo assim, vale a pena passar por uma avaliação com o fisioterapeuta, para tentar entender como é que está essa funcionalidade pélvica. Então, assim, dor... Porque, às vezes, como você falou, pode não ser realmente algo patológico, mas sim... É, emocional. E pode também ser algo de cunho funcional, né? Uma alteração na coluna, alguma distabilidade pélvica, que vai gerar esse quadro também de alterações, né? Então, a gente consegue avaliar, identificar e ir fazendo os manejos para observar se vai diminuindo aquele sintoma. Vamos de mais perguntas, que tem muita pergunta aí do pessoal de casa. Pode colocar, Aline, vai me falando. A Tânia também fez o tratamento de transvaginal. Tu consegue ler, Carol, daqui? Não. Aí ela teve o resultado de endometriose. Hidrometriose. E ele fez a segunda e deu dois miomas, Carol. E ela continua sentindo muita dor no pé da barriga. Aí não sabe se é mioma ou hidrometriose. Aí não sabe se é mioma ou hidrometriose. É, tanto a endometriose quanto o mioma, os miomas, isso, qualquer alteração ali estrutural, eles podem gerar um quadro áudico, né? Porque você desorganiza toda aquela dinâmica pélvica. E são situações, o mioma, por exemplo. Já tive pacientes com miomas do tamanho de um bolo, né? De uma laranja de 12 centímetros. Então, é algo que impacta ali naquela estrutura, né? Então, isso pode gerar uma alteração muscular de funcionalidade e repercutir com dor, né? Então, assim, geralmente em casos a gente avalia direito com o médico se vale a pena fazer uma cirurgia ou se a gente consegue ter esse controle da dor somente com medicamentos e fisioterapia. E, mas de um modo em geral, principalmente na endometriose, a gente consegue ter um controle muito bom do quadro áudico com a fisioterapia, né? E hoje existem os tratamentos medicamentosos também, de controle. Então, a gente consegue ir melhorando. A questão é, você não ter aquilo como uma sentença, né? Poxa, eu tenho endometriose. Pronto, acabou, não vou fazer mais nada. É, não vou fazer mais nada, tenho mioma. Então, isso é por isso. Não, então, assim, pronto, sabe que tem, então vamos saber o que é que tem de alternativas terapêuticas, né? Então, tem a fisioterapia, tem os médicos mais especializados nessa área e até a própria psicoterapia, porque não deixa de impactar no estado emocional daquela mulher, né? E piora, né? E que piora, né? E a endometriose, geralmente, ela vem associada à infestilidade em algumas mulheres, né? Então, aí mexe muito com aquele sonho de ser mãe. E aí, enfim. Ó, Carol, se a pessoa tem muita aderência depois de uma cirurgia, faz sentido dor pélvica e prejudica também a bexiga? Muito, é muito comum. Cirurgia cesariana, até a própria abdominoplastia. Todas essas situações podem gerar um quadro de aderência, que são cicatrizes mais profundas, né? E alterar a dinâmica desses órgãos, né? Então, esses órgãos, eles precisam de mobilidade, movimento. E quando você tem ali algo que tá bloqueando, você começa a ter alteração. Isso pode vir com alteração da função, por exemplo, da bexiga, uma alteração da função do intestino, e também com quadros de dor, né? Que é muito comum, né? O fluxo sanguíneo, ele diminui. E a fisioterapia, nesse caso, é essencial? Muito, exatamente. Hoje a gente trabalha muito com manipulação de vísceras, né? Olha só. Tentando reorganizar essa funcionalidade desses órgãos, né? Então, principalmente na minha área especificamente, bexiga, útero, reto. Então, a gente consegue melhorar e melhorando essas aderências também, né? E melhorando toda essa funcionalidade dessa região. Cura, como você falou, não vai ter, mas você vai ter uma melhor qualidade de vida, né, Carol? Isso, mas até nesses casos de aderências pós-cirúrgicas, por exemplo, a gente consegue ter uma melhora, assim, de 90% a 100% dos quadros diálgicos. E sem o retorno, sem essa reincindiva dessa dor novamente, né? Porém, lógico, tudo depende muito de várias situações, de cada procedimento cirúrgico e de cada paciente também. Mas, assim, saindo um pouquinho da endometriose, entrando já nessa questão de aderências, na questão mais cirúrgica, a gente consegue ter uma melhora, né? Olha que bacana, gente. Olha aí. Então, na verdade, eu acho, Carol, que às vezes que fica muito é a desinformação. Isso. As pessoas, elas procuram os mesmos médicos e não obtêm aquela resposta e aí deixam pra lá. acha que um fisioterapeuta, um psicólogo ou uma terapia ocupacional não pode ajudar, mas todos os médicos juntos podem sim, né, Carol? Exatamente. Eu gosto muito de trabalhar em equipe. Então, o paciente que chega com um quadro, vamos discutir o que esse paciente tem, vamos ver o que a gente consegue melhorar, porque não é só chegar e fazer algum protocolo, né? Então, ali é uma pessoa que ele procurou pra melhorar, melhorar a qualidade de vida. Então, a gente tenta ir em todas as linhas terapêuticas pra tentar ir melhorando, né? E, de um modo geral, a gente consegue ter um resultado muito bom. Então, sim, por isso que é muito bom a gente estar aqui na TV falando sobre isso, né? Com certeza. E olha, a quantidade de perguntas que tem aí. Vamos pra mais perguntas, Aline. Pode colocar, sim, mais perguntas que a gente tem aí. Olha aí. A Renata, ela sente muita dor na barriga no período menstrual, fica até de cama. Assim como a Renata, muitas mulheres ficam de cama no período menstrual. Muitas mulheres, é. E aí, vale a pena, assim, investigar, né? Então, às vezes, alteração, uterina. E como você entrou aí na questão das aderências, dessa alteração estrutural, são outras linhas que a gente trabalha dentro da fisioterapia, essa questão bem visceral. Às vezes, o paciente, ela não tem nada, assim, não tem endometriose, ela não tem um mioma, ela não tem nenhuma outra alteração, mas ela tem um quadro de dor, né? Ela tem um quadro incapacitante. Então, vale a pena, muitas vezes, a gente ir lá, tentar mexer, tentar dar mais uma funcionalidade pra essa região. E consegue, né? E consegue ter uma resposta. Às vezes, a gente não consegue ter uma resposta, sabe? Eu sinto dor, mas a minha dor antes era 10, agora eu sinto dor 4. Então, assim, ela teve uma redução, né, no quadro de dor. Já melhorou a qualidade de vida. Já melhorou a qualidade de vida. Então, assim, vale a pena, né? Sempre você tentar procurar outras medidas terapêuticas e não só medicar, sabe? Porque chega a hora que o medicamento, ele também não tem mais resultado. E outra coisa que você falou a respeito aí dessa medida de medicar. Medicar sem prescrição médica, né, Carol? Que também é o que é mais comum de acontecer. Isso. As pessoas, como o acesso é fácil, né? E as pessoas têm esse hábito, né, de se automedicar. Então, vai lá, compra qualquer medicamento, começa a tomar e muitas vezes aquele medicamento não tem um resultado positivo, né? Então, assim, a prescrição médica, né, para os quadros de dor especificamente, elas devem ser bem acompanhadas. Mais perguntas, Carol. Bom dia, Stefânia. Tem muita dor pélvica, tem um cisto de endometrioma, né? E miomas no útero. Como pode tratar essas dores? Aí ela diz que tem também problemas de distensão abdominal. É, quando se tem endometriose, é muito comum a distensão abdominal. A alteração intestinal, né, vem muito acompanhada nessas mulheres. Até a gente chama de endobarrigas, né? Elas ficam muito distendidas por conta da endometriose. A endometriose, ela causa um quadro inflamatório, né? Muito intenso intestinal. Então, por isso que elas têm. Então, quanto mais o intestino irritado, mais aumenta esse processo inflamatório, mais aumenta a dor. Então, geralmente, nessas mulheres, o primeiro passo, né, na nossa conduta, por exemplo, na clínica, é tratar o intestino, né? Então, vale a pena a questão nutricional. A fisioterapia também, eu atuo muito no tratamento gastrointestinal também, pra ir melhorando essa mobilidade, né, do intestino, essa funcionalidade também. Vai melhorando, vai tentando reduzir a questão inflamatória e a dor, ela tende a ir diminuindo, né? E a questão da endometriose, dos miomas, então, é como eu mencionei, né? A gente vai tendo esse manejo de controle de dor. Então, a gente, dentro da fisioterapia, eu posso falar da física, porque a gente tem inúmeros recursos hoje pra isso. E que é importante a gente estar frisando aqui, gente, porque, como eu falei já anteriormente, a desinformação de que a fisioterapia pode ajudar em muitos problemas, né, Carol? E as pessoas não sabem. Não sabem. E, às vezes, assim, tem pacientes que estão há 5, 6 anos sofrendo com dor, começam a fazer a física, falam, meu Deus, eu sou revoltada com esse menino. Ninguém nunca me falou isso, né? Eu não tenho que controlar esse meu quadro de dor dessa forma. Então, de fato, como é uma área também um pouco... Carol, aguenta só um minutinho, tá com problema no microfone da Carol? Então, a gente vai pro intervalo, tá? Carol, não sai daí agora, não. Deixa eu levantar aqui. Muita mensagem, muita pergunta. Sinal de que as pessoas realmente precisam de mais cuidado, mais informação, né, Carol? A respeito de fisioterapia, gente, que tem pra muitas finalidades. Sim, exatamente. A carência é muito grande de informação. Então, tá aí, gente. Deixa o Instagram da Carol pro pessoal de casa. Carol Carvalho, ela é fisioterapeuta, tá? Entre em contato com a Carol. Você que mandou mensagem e a gente não conseguiu responder a sua mensagem, você pode falar com a Carol. Olha aí o Instagram da Carol, ó. Ela sempre coloca muitas dicas, informações aí pra você. Sempre conversando. Sempre conversando com você, mas lembrando que não é uma consulta pelo Instagram. Marque pra você conversar e ter uma avaliação, que aí sim você pode ter uma melhor qualidade de vida, né, Carol? Exatamente, exatamente. Não adianta só ficar mandando mensagem e perguntando pelo Instagram, não. Tem que ter aí uma melhor qualidade de vida de verdade, Carol. Obrigada. Um beijo. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada. Tá bom? Bom, gente, deixa eu...